Pessoal, como eu queria que todos os vídeos do ano fossem como hoje? Hoje a gente vai ter dois vídeos, quer dizer, pelo menos dois vídeos, porque do jeito que as coisas estão, talvez até tenha mais, não tem como saber. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês tudo o que eu sei até o momento, vou subir esse vídeo e já vou começar a trabalhar no próximo, onde eu vou falar do FIMI X8 SE 2022. Então depois que tu terminar esse vídeo aqui, já confere, porque provavelmente já vai ter um vídeo mais novo aí, disponível pra tu assistir. Tá interessado? Então fica aí, porque tá na hora daquela paradinha, aquela relaxada, deixa os problemas pra depois, que tá começando mais um daqueles vídeos top aqui do canal Drone Modelismo. O pessoal tá tentando puxar aqui agora pela memória, e assim, realmente foram pouquíssimas vezes em toda a história do Drone Modelismo, que eu acordei pela manhã, fui olhar ali as mensagens do dia, e já tava ali a pauta do meu vídeo prontinho, me inspirando. Agora, duas fotos no mesmo dia, cara, eu acho que foi a primeira vez. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a primeira delas, que é o Altel Nano. Altel Nano? Mas não era o Altel Mini? Depois eu vou explicar pra vocês esse lance aí do nome, mas por enquanto eu quero compartilhar com vocês aqui as informações que eu tenho. Se vocês entrarem lá no Twitter, e aliás, eu convido todos vocês a seguirem o Drone Modelismo no Twitter, porque por uma questão óbvia, né, é muito mais fácil publicar uma foto lá do que produzir um vídeo aqui com o YouTube, eu acabo sempre compartilhando as informações primeiro lá. É uma rede relativamente nova pra mim, quer dizer, eu já tô lá há bastante tempo, mas só recentemente que eu passei a usar de forma mais assídua. Então eu tenho poucos seguidores, são 523 seguidores lá, se vocês puderem me ajudar a me tornar um pouquinho mais relevante, já tá divertido, viu pessoal? Já tem ali uns bate-boca, umas tretas, dá pra trocar bastante informação, tô curtindo bastante. E foi lá que eu publiquei essas imagens aqui que eu vou mostrar pra vocês. Uma delas que foi divulgada pelo Jasper, que é um cara super bem relacionado aí, curte bastante essa questão de lançamentos, vazamentos de drone, tá? Ele compartilhou essa fotinho aqui, que nos dá algumas informações. E a segunda foi enviada pelo Roberto lá do site Drone Friendly, que vocês conhecem aí já muito bem. E também curte bastante essa parada aí de lançamentos de drones. Então, pessoal, o que a gente tem aqui de concreto a respeito do Altel Nano? A primeira informação a gente consegue ver nessa foto aqui, a gente tá vendo ali o que mais chama atenção, são esses lindos sensores anti-colisão traseiros. E se tem sensores traseiros, muito provavelmente tem o dianteiro também, né? Até dá pra ver ali na pontinha do drone laranja ali do lado esquerdo, né? Aquela coisinha preta, provavelmente são os sensores dianteiros. Nas laterais, aparentemente não tem nada, a não ser que esteja escondido pelos braços, mas também é difícil que tenha. Até porque nos drones que hoje tem esse tipo de sensor, né? O sensor lateral, na maior parte do tempo eles ficam desligados. Eles só são acionados quando tu tá fazendo ali alguma função que realmente precise deles, como o modo tripé, Active Track, coisa assim. Mas o simples fato de ter aí os sensores dianteiro e traseiro, já coloca ele lado a lado com, talvez, né? O modelo Sub-250 mais avançado do momento, que é o Zeno Mini Pro. E um degrauzinho acima de modelos como o FIMI-X8 Mini, o Mavic Mini e também o Mini 2. Já que nenhum desses modelos aí tem sensores anti-obstáculo, que sinceramente eu acho que vai se tornar aí um padrão bem forte daqui pra frente. Já nessa outra foto aqui, a gente consegue ver bem direitinho o rádio dele. Pessoal, eu não sei vocês, mas esse radinho aí pra mim, ele trouxe aí algumas sensações meio conflitantes, né? Por um lado, o que importa é que seja bom e funcione, né? Mas por outro lado, ele tem esse jeitinho aí de radinho, como é que eu vou dizer, bom e barato. O que talvez possa ser só uma impressão, já que essa imagem aqui, ela não tem uma resolução tão boa. A gente não consegue saber se esse material é de boa qualidade, não consegue saber se a sensação, o toque ali é agradável ou não. Mas a gente tá falando da Hotel aí, que é uma empresa que, como a gente tem visto aí, a gente precisa dar um voto de confiança. E também tem aquela coisa, né, pessoal? No frigirinho dos ovos, o que importa nem é tanto o design do rádio. O que importa é que ele tenha um material de boa qualidade, que os gimbals ali de controle sejam de boa qualidade, que os outros botões ali estejam bem posicionados, sejam de fácil acesso para os dedos. Basicamente é isso que importa, mas a gente não pode também lembrar que essa vai ser a primeira incursão aí da Hotel em drones de consumo. Quer dizer, o Hotel Evo 2 é um drone de consumo, mas digamos assim, drone de consumo de baixo custo, né? O povão. E aí a gente não sabe exatamente como que ela vai tratar isso. Historicamente aí a Hotel, ela não tem uma grande preocupação com preço e eu nem sei se realmente precisa ter. Por exemplo, a gente viu aí no caso da Hubsan com o Zeno Mini Pro, que é um drone que definitivamente não é barato para um Sub-250. Eu acho que ele é o modelo do Sub-250 mais caro aí do mercado. E está vendendo super bem porque as pessoas estão mostrando que não se incomodam de pagar por diferenciais. Então pode ser que a Hotel vá por esse lado e um dos indicadores disso são os sensores anti-obstáculo que ela colocou no drone. Mas por outro lado ela pode também ter optado por um caminho mais semelhante àquele trilhado pela FIMI com o X8 Mini SE. Que é um droninho mais simples, com especificações mais modestas e preço também mais baixo. E que também está vendendo pra caramba, conforme vocês podem ver nessa imagem aí divulgada pela loja oficial da FIMI lá no AliExpress. Mais de 10 mil modelos vendidos. Então realmente a gente vai ter que aguardar um pouquinho aí pra descobrir. Mas pelo menos agora de fato a gente já conseguiu confirmar que a Hotel de fato vai entrar aí no segmento Sub-250. O que também né pessoal, vamos combinar. É uma questão de tempo porque o negócio está oba-oba, está vendendo pra caramba. Todo mundo sabe que é muito mais negócio comprar um droninho desse tamanho aqui. Ele vai ter boa parte dos recursos de drones maiores. É mais barato, mais fácil de voar, mais desburocratizado. Pelo menos em países sérios. E também causa muito menos risco pra terceiros né. Em caso de acidentes a gente sabe que tudo que voa daqui a pouco né. Se der um probleminha pode despencar do céu a qualquer momento. Então se for pra cair um drone na minha cabeça que seja um de 249 gramas e não um drone mais pesado. E aí eu acho que agora só faltou então explicar pra vocês o porquê do Hotel Nano e não Hotel Mini. Basicamente quando o Roberto me passou essas informações ele falou Hotel Nano. Como eu não sei o nome, não tenho uma informação melhor e ele tem um bom histórico aí de acertar as previsões dele. Então tá aí, deixei como é o Hotel Nano também. Fica aí com uma aposta, vamos ver no lançamento. Se for Hotel Nano todo mundo acertou, se for Hotel Mini aí todo mundo errou. Mas o bom é que nesse tipo de aposta aí a gente na prática não perde nada né. A gente só tem a ganhar. Tá beleza pessoal, espero que vocês tenham gostado da novidade. Como eu falei eu vou terminar de editar esse vídeo aqui. E muito provavelmente enquanto vocês estão assistindo ele eu já tô subindo o próximo vídeo que é do filme X8 SE 2022. Feito então, nos vemos daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.